A de Tossa Cidade Deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá Agora Veria o Senhor frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubins ali Reunidos Cantando orçanas ao Rei Brevesse meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Veria ainda Todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagino abraçar um palco e Tiago Ver João, Abraão, Isaac e Jacó Veria anjos e querubins ali Veria anjos e querubins ali Reunidos Cantando orçanas ao Rei Brevesse meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Irmãos Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Oh, aleluia Naquela linda cidade Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor Veremos o Senhor frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veremos anjos e querubins ali Reunidos Cantando orçanas ao Rei Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém O Senhor Olhe Abre Abre Bate Obrigado.